Música Mas me tenta seguir você Eu tenho que ser assim só pra te ver Para que eu nasce que você Eu tenho que ser assim só pra te ver O que eu fiz pra você Não deu valor Não porque eu te amava Você na minha mão Eu sei que você tem o que você gosta Não basta Só quero te esquecer Não quero andar nas redes sociais O vento O rio que você apronta Quando está com o rio juntos Eu quero andar nas redes sociais Eu quero andar nas redes sociais E o vento Eu quero andar nas redes sociais Chega a sua vida, a mim não pode chamar